É isso pessoal, hoje eu vou mostrar um novo jogo de estratégia da Paradox pra vocês Nós vamos jogar The Lamplighters League aqui no canal do AK Mais um prazer ter vocês comigo Lembrando, se você gostar desse episódio aqui, cara Desce aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Por exemplo, todo o conteúdo que eu sempre trago pra vocês Que vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, tá certo pessoal? E pra começar, eu gostaria de te convidar pra participar do meu curso do Zero Programador O link tá aqui na descrição, se você tem interesse em se tornar um programador profissional Construir aplicações profissionais aí Aprendendo todo aquele conteúdo teórico que você só encontraria na universidade Num curso superior, juntamente com vários dos frameworks Várias das ferramentas que você precisa trabalhar no mercado Por exemplo, aprender sobre test softwares Sobre construir API Hash com Spring, utilizando Java Aprender a construir front-end utilizando React A trabalhar com Git, GitHub, coisas assim Galera, esse curso aqui é o curso mais completo que tem pra você começar a trabalhar, tá certo? A ideia é você sair do total zero E sair com mais conhecimento do que um junior geralmente tem Pra começar a trabalhar aí no mercado Então vem comigo, o link tá aí na descrição Nesse momento as turmas estão fechadas Mas acredito que você consiga aqui se inscrever na lista de espera E assim que as turmas abrirem novamente Você vai ser o primeiro a se avisar, não perde E agora pessoal, vamos começar a nova jogatina aqui Vamos colocar no The Adventures Esse aqui é basicamente o nível de dificuldade do jogo Vamos colocar no modo Adventure e vamos começar a jogatina Vamos começar a jogar Vamos começar a jogar A courier está tarde. Ei! Você é bem-vindo. Bem-vindo. O que é o nome de novo? O Sr. Jean, em seu serviço. E nós estamos casados com esse nome, não é? O que é o nome de meu nome? O Sr. Jean, em seu serviço. O Sr. Jean, em seu serviço, ele está ensinando aqui os comandos básicos, rotacionais e tudo mais. Nós estamos controlando aqui agora a Ingrid, eu estava tentando lembrar o nome dela. E a Ingrid, ela é a Bruise, ela é o lutador aqui. E... Vamos lá. Vamos lá. O cara não está querendo vir comigo, não sei porquê. Pronto. Acho que eu devo ter apertado alguma letra ali que eu não podia. O Sr. Jean, em seu serviço, eu vou continuar andando aqui, nós vamos ter o primeiro obstáculo. Aqui está o primeiro obstáculo, pessoal. E o que acontece? A Ingrid, ela não conseguiria passar por isso aqui, porque a porta está fechada do outro lado, tá? Então, o que acontece? Nós vamos trocar para o outro cara, para o Tiff, esqueci o nome dele, Latiff. E ele, pessoal, eu vou desagrupar agora apertando o G aqui, apertei G. Não dá para ver porque minha câmera está na frente aí, mas tem um botãozinho aqui em cima da minha câmera. E daí eu vou escalar isso aqui, porque o Tiff, ele consegue fazer isso aqui. Ele é como se fosse um rogue, ele é o cara sorrateiro aqui do grupo. Cada personagem tem uma role específica no grupo, você tem que entender muito bem isso. Daria para rotacionar a câmera aqui, tá? Bem interessante esse esquema de rotacionar. Vamos abrir aqui, inclusive, pessoal, explorar esse jogo aqui, é uma das peças principais aqui que a gente tem que fazer. E agora nós encontramos essa parede aqui, onde o Latiff não conseguiria fazer nada. Mas felizmente nós temos a Ingrid, que consegue quebrar isso aqui na sua força bruta. E aqui nós estamos na cena do Kree. Vou pegar isso aqui, que tem a ver com o lore. É uma cartinha, ok? Pegamos isso, isso faz parte do lore, é bem interessante. Vamos encontrar aqui o carinha, investigar. Felizmente ele está morto. Então vamos continuar aqui, tá pessoal? Que é o que nos resta. Algumas escadas depois, nós vamos chegar aqui justamente no ponto onde nós temos um guarda. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, pessoal. Dá para reparar, ó, o guarda some. Se a gente estiver atrás de uma coisa, se pelo menos um dos meus personagens não estiver vendo o guarda, como está aqui, ó. Aqui a linha de visão ficou bloqueada, então o guarda some. Quando um dos meus personagens estão vendo, então a gente consegue visualizar esse guarda. Isso aqui é uma primeira coisa que eu acho sensacional dentro desse jogo. Outra coisa, pessoal. Essa aqui, ela é a cara da briga, né? Ela é o Bruiser. Ela é o cara da briga. Ele não tem muito mais do que a força bruta dela. Então, se nós trocarmos para o outro personagem, olha só. Quando eu estou andando com outro personagem, que está em grupo aqui, ó. Eu ainda fico com essa zona aqui. Essa aqui é a zona de alerta do guarda. Agora, se eu desagrupar, repara. Esse cara sorrateiro aqui, ele consegue chegar por trás dos guardas sem chamar a atenção. Por isso que esse guarda só conseguiria ver esse cara se eu estivesse na frente. E qual que é a vantagem disso? Com esse cara, a gente consegue chegar aqui por trás do guarda e justamente desmaiar ele utilizando a habilidade especial dele. Tem um número máximo que você consegue usar por fase, vamos dizer assim. Mas a gente consegue continuar aqui agora. Só que agora, por exemplo, aqui nós teremos um problema de usar o sorrateiro. Por quê? Porque esses caras estão juntos. Um está do lado do outro. Então, mesmo se eu mudar para ele e der um detete aqui e jogar com ele sozinho, esses caras ainda conseguiriam ver. Só que a Bruiser, nesse caso, é o que ela resolve. Nós podemos utilizar a habilidade dela, que ela consegue dar um rush para cima dos caras e derrubar eles. Olha só. Ela consegue derrubar esses caras dessa forma. Então, a grande ideia, pessoal, é justamente maximizar o uso dessas habilidades para você conseguir passar por aqui. Desse lado aqui tem um guarda do lado de cá, outro guarda do lado de cá. E tem esse guarda aqui que está andando para lá e para cá, tá vendo? Vamos andar para cá. Se eu passar aqui correndo, ele não vai me ver. Legal. Conseguimos passar aquilo ali sem chamar a atenção. Aqui tem esse guarda parado. Aqui, realmente, eu não vejo muito jeito, tá? A não ser usar o Latif aqui, justamente para chegar por trás aqui e dar uma porrada nele. Vamos fazer isso para não ter grandes problemas. Vamos chamar a menininha aqui. A Ingrid. Vamos descer para cá. E aqui tem esse cara de cá. Tem esse cara patrulhando. Deixa eu até esconder aqui, inclusive. O importante. Tem esse cara de cá. Esse cara patrulhando. Eu acho que não tem ninguém desse lado, tá? Mas a grande questão aqui é que tem esse cara patrulhando agora. A gente tem que dar um jeito de passar aqui sem chamar muita atenção. E o jeito que eu gosto de passar aqui, pessoal. Deixa eu até mostrar para vocês. Teria alguns jeitos, né? Mas o jeito que eu mais... Eu me dou melhor aqui. É justamente... Vamos primeiramente... Trocar para a Ingrid. Eu vou deixar ela aqui. Vou dar um detet. Vou trocar para ele, para o Latif. Porque com o Latif, eu consigo derrubar esse cara aqui pelas costas, tá certo? Mas primeiro eu tive que proteger ela lá. Como eu dei um detet, eu tenho que garantir que ela não está sendo vista, tá, pessoal? Essa é a grande questão aqui. Agora, uma vez que ela não está sendo vista, eu consigo vir aqui. Derrubar esse cara. Vamos chamar para cá. Vou correr para cá, para esse lado. Agora... Ops. Deixa eu esconder aqui. Esse carinha vai ficar em alerta. Ele vai tentar buscar alguém. Foi lá embaixo agora. Procurar lá embaixo. Se não tem ninguém. Eu poderia ficar aqui e esperar ele voltar. Mas eu posso simplesmente chamar ela também para continuar vindo... Continuar passando aqui. Ok? Vamos descer aqui. Esse lugar aqui é um lugar um pouco mais complicado. Deixa eu já... Esconder meus personagens aqui. Porque eu sei que a coisa aqui fica complicada. Eu tenho bastante patrulha. Eu tenho aquele cara em alerta. Então já vou esconder eles aqui, tá? Aqui... Ops. Aqui eu sei que é um lugar que é tranquilo de se esconder. Deixa eu esconder ela aqui. Perfeito. Eu vou dar um de-group. Eu vou trocar para o Latif. Por quê, pessoal? Eu preciso que o Latif consiga enxergar esses caras. Para utilizar a habilidade dela do melhor jeito possível. E para que ele enxergue os caras, é melhor eu colocar ele aqui. Talvez aqui assim. Ok? Daí eu vou mudar para ela. E com ela, pessoal, olha só. Eu vou conseguir pegar esses três caras aqui no charge. Olha só que interessante. Pronto. Legal. Consegui pegado. Vamos ver se eu consigo correr. Consegui correr. Vamos correr ainda mais. Uh. Ele vai pegar o Latif. Não pegou. Ok. Deu para esconder. Perfeito. Deixa eu tentar pegar essa parada aqui antes que ele vire. Hã? Eu tenho o pacote. Ok. Agora vamos sair daqui. Peguei o pacote e conseguimos sair fora. Yeah! Eu tenho um carro que está ali. Foi meio doideira agora, mas deu certo, pessoal. E, pessoal, a jogatina basicamente é essa, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no que vai acontecer quando eles pegam o pacote. E o Sr. L nos enviou para retirar... Blank Cards. Blank? Blank Cards? Uma troupe de mercenários uniforme matou um homem. Para um deck de blank Cards? Não o que eu chamo de uma mão ganhada. É o que nós nos enviamos para o Sr. L nos enviou para o nosso pagamento. Ok. Eles acabam não entendendo muito bem, né? Por que eles pegaram um baralho ali que aparentemente não tem nada no baralho. Então, como assim? Mas não sei se vocês repararam lá na cena inicial. Quando a carta cai na água. É que ela revela os seus segredos, né? Só que esses caras ainda não sabem disso. Eles não sabem para que servem essas cartas. E, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e querem ver mais episódios aqui no canal. Deixem nos comentários pedindo por mais episódios, tá bom? A gente pode fazer uma campanha inteira dessa jogatina aqui. O jogo é muito gostoso de jogar, galera. De verdade, tá? Espero que eu tenha transmitido isso para vocês. Nessa fase aqui agora. Nós encontraremos um novo membro da equipe. Que tem uma outra role. Que faz coisas completamente diferentes. Outras habilidades. E o jogo vai ficando cada vez mais interessante assim. Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Arca e até o próximo episódio. Tchau, tchau.